Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a Nômade, é Nômade PES hoje vai ser sobre a Nômade PES, o programa de fidelidade da Nômade e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Bem gente, para quem não me conhece, sou Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito, Alta Renda há mais de 7 anos e meio na plataforma aqui do YouTube com vocês pode confiar, 7 anos e meio não é para qualquer um não nós somos aí um canal que tem sendo gerenciado pelo YouTube já há mais de 6 anos estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens imersões de passagens aéreas todos os dias passagens como essas, baratas olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias um luxo de viagens e além disso, você fala tudo que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional uma campanha para o clube Ama a Alta Renda já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp maior especialista de cartões e bancos do país você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo seja bem vindo, só clicar no QR Code aqui vem para o nosso grupo bem gente, a Nômade é um banco digital é um banco digital global onde você abre a sua conta Nômade e tem vários benefícios na conta global a conta Nômade que você pode abrir é uma conta internacional onde você pode inclusive solicitar o cartão físico Visa e poder comprar com o cartão nos estabelecimentos onde aceita Visa pagar por aproximação usando o cartão ou cadastrando o cartão nas principais carteiras digitais e aí sim usar o seu cartão por aproximação na carteira ou usar o cartão físico da Visa esse cartão achei bonitão um amarelo com um preto nas laterais bonito, escrito Visa, débito e o símbolo da Nômade o chip e o contactless junto ao cartão da Nômade e para solicitar o cartão é bem simples basta você abrir sua conta Nômade fazer uma pequena remessa através da conta da Nômade movimentar a conta e aí sim habilitar a solicitação do cartão da Nômade através da conta global e eu vou explicar para vocês caso você abra uma conta e coloca o nosso código ALTA RENDA20 igual aparece aqui no vídeo para você se você depositar por exemplo 1.500 dólares uma remessa de 1.500 dólares na conta global da Nômade você pode ganhar até 20 dólares de cashback então você imagina você coloca 1.500 dólares e aparecer para você mais 20 dólares 1.520 na sua conta global é lucro né porque você está colocando 1.520 para usar nos países que você vai visitar usando a Nômade e ainda com mais 20 dólares que você ganhou de presente por só ter feito um depósito de 1.500 dólares então é bem interessante esse programa com a Nômade que você teria aí a conta da Nômade ela é possível fazer investimentos você pode fazer transações né junto com a conta da Nômade tirar dinheiro da conta Nômade transferir para outra conta transferir para cá né para o Brasil também então é possível fazer várias operações inclusive investimentos junto à conta global da Nômade eu sou cliente da Nômade há três anos já passados né eu sou cliente da Nômade sempre falo para vocês que minha conta principal internacional é a Nômade e aí eu quero mostrar agora o benefício de ser Nômade Pass 2024 a versão 2024 do programa Nômade Pass veja o Nômade Pass ele funciona por níveis né então você tem lá o nível 1 o nível 2 o nível 3 o nível 4 e o nível 5 tá então como que seria até mil pontos ou seja a cada um dólar vale um ponto então até mil pontos você ganha o nível 1 tá de mil a 5 mil você passa para o nível 2 tá o nível 3 é de 5 mil a 10 mil o nível 4 de 10 mil a 20 mil e o nível 5 a partir de 20 mil pontos ou mais quanto mais você usa a conta da Nômade ou seja quanto mais remessas você envia para a conta da Nômade maior é a sua pontuação então se você mandar 500 dólares você pontua 500 pontos se você mandar mil dólares são mil pontos né mandou 2 mil dólares 2 mil pontos então por exemplo se mandar 2 mil dólares você já passa para o nível 2 o nível 2 já tem benefícios muito legais com a Nômade só para você ter uma ideia quando você passa para o nível 2 de mil e um por exemplo mil e um dólares você já tem mil e um pontos você já pode solicitar o cartão de graça da Nômade na sua residência tá olha que legal você colocou mil e um dólares já pode solicitar o cartão de graça da Nômade sem pagar taxa nenhuma ele chega na sua casa de graça para você sem nenhuma taxa tá se você colocar 5 mil dólares vai para o nível 3 e o nível 3 também tem vários benefícios que eu vou explicar para vocês só para você ter uma ideia quando você passa para o nível 2 nível 3 nível 4 nível 5 você tem direito além dos benefícios do Nomad Pass você tem acesso a sala VIP de graça da Nômade lá no aeroporto de Guarulhos Terminal 3 bem fácil chegar lá você vai passar o raio-x no Terminal 3 quando você estiver dentro da ala do embarque você vai ver aquela escada rolante aquela sala lindíssima da Nômade igual o Danilo está mostrando no vídeo para vocês a sala é um espetáculo você vai amar literalmente esse lounge um lounge gostoso para você usufruir junto a Nômade Pass a sala VIP da Nômade no Nômade Lounge para você poder levar acompanhante com você na sala VIP dois adultos e crianças precisa estar no nível 4 e 5 se estiver no nível 2 e 3 você pode ir sozinho levando até duas crianças até 17 anos que não vai pagar nada já no nível 4 e 5 você dois adultos e duas crianças até 17 anos não pagam nada junto a sala VIP da Nômade tá bom? até 50% de desconto na taxa operacional de câmbio cartão de débito internacional gere pontos a cada um dólar acumule pontos em transações transferências via conta Roskai geram pontos cumulativos a cada mês que vencem em 12 meses acumule pontos em saldo em conta e investimento com a Nômade suba de nível e desbloqueie os benefícios a cada nível que você tem e você já pode usar literalmente a conta da Nômade assim que ela for aprovada você pode fazer investimentos também sabe quando a gente você fala assim a conta da Nômade é segura né? sabe aquele FGC aqui no Brasil que o pessoal fala assim o investimento tem FGC? tem o Fundo Garantidor de Crédito? até quanto que eu posso aplicar que tem garantia? até 250 mil por CPF até 4 instituições no valor máximo de 1 milhão correto? pois bem lá nos Estados Unidos quando você tem uma uma conta global e você também vai fazer investimentos tem a garantia como se fosse aqui pelo FGC nosso pra você entender mais claro né? a conta da Nômade conta e assegurada até 250 mil dólares pelo Community Federal Saving Bank membro do Fundo Garantidor dos Estados Unidos o FID para cada tipo de conta por titular é como se fosse o FGC aqui do Brasil que até 250 mil dólares lá aqui 250 mil reais tá? então é segura a conta Nômade? como falei pra vocês eu já trabalho com a Nômade há mais de 3 anos e meio eu nunca tive nenhum problema com a conta Nômade tampouco para com os benefícios que tem pelo Nômade Pass que eu vou te mostrar aqui agora as imagens dos níveis pelo Nômade Pass mas sim a conta Nômade ela tem essa garantia que eu expliquei pra vocês como se fosse o FGC lá nos Estados Unidos tá bom? bem, o nível 1 que você está vendo aí de 0 a 1000 adicione dólares para chegar ao próximo do nível e garantir seus benefícios o nível 2 que você está vendo é te dar a opção do primeiro cartão da Nômade débito físico grátis que é de 1000 aqui está no aplicativo de 1000 a 3000 que vai mudar mas é 1000 a 5000 tá? e aí a primeira via do cartão é grátis taxa operacional de 1.8 acesso a promocional por tempo limitado a Nômade Lounge e outros benefícios aqui que você está vendo junto ao aplicativo no nível 3 aqui no aplicativo fala de 3000 a 10.000 mas na verdade é 5000 a 10.000 tá? o nível 3 ele sobe de 5 a 10 primeira via do cartão de débito é gratuito taxa operacional de 1.6 acesso promocional por tempo limitado ao Nômade Lounge né? então você tem aí os benefícios da sala VIP da Nômade no nível 4 você tem a opção ele fala aqui de 10 a 20 realmente o nível 10 a 20 é o nível 4 primeira via do cartão débito físico com envio grátis taxa operacional de 1.3 acesso limitado ao Nômade Lounge no aeroporto de Guarulhos com direito a um acompanhante adulto e duas crianças de até 18 anos tá? então você pode clicar aqui tranquilamente o nível 5 a partir de 20 mil pontos ou seja se você colocar aí 20 mil dólares cada dólar vale um ponto você pode transacionar aí ao nível 5 tá? o primeiro cartão é grátis a primeira via do cartão taxa operacional de 1% acesso ilimitado ao Lounge é você mais um acompanhante adulto e duas crianças menores aí de 18 anos tá? então você tem esses benefícios ao Nômade PES quando você clica no aplicativo da Nômade você tem aqui por exemplo a opção do shopping né? dentro do shopping você tem a opção aí por exemplo do booking com 2% hotéis com 5% você tem também a tickets com 5% você tem a Europe Car com 4% em viagens você tem vários benefícios como por exemplo a renta cars até 40% off no site mais cupom com 6% aves com 15% e entre outros mais que vocês estão vendo aí essas jogadas do shopping da Nômade tá? mas tem muito mais coisa que isso junto ao Nômade PES então é bem simples abriu a conta corrente colocou cupom ALTARENDA20 você vai ganhar 20 dólares cashback se você fizer uma remessa aí de 1.500 dólares por exemplo já pega 20 dólares tá? 1.500 pontos já te leva para o nível 2 então nível 2 já tem direito a sala VIP da Nômade no terminal 3 do aeroporto de Guarulhos com 2 2 crianças até 18 anos que não vai pagar nada tá? então bem simples passa a lista ao cartão bem tranquilo também junto a Nômade para você aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para o outro abraço então Thiago Marlon um grande abraço Thiago dos Santos um grande abraço Thiago M um grande abraço Fabrício Nascimento um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Tchau 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 Tchau